Pois é, pessoal, essa história aqui é bastante assustadora, hein? O pessoal não tá ligando as pontas, a gente vai ligar umas pontas aqui pra mostrar um negócio que é meio perigoso, tá? A volta do Lula ao poder, entre outras coisas, como eu alertei antes da eleição, traria a volta do relacionamento do Brasil com países que não são confiáveis, como, por exemplo, o Irã. E agora parece que isso daí tá dando, pelo menos, no mínimo suspeita. Se tem alguma coisa de fato, a gente não sabe. Vamos entender essa notícia aqui, qual foi a desse avião americano que fez uma missão na costa do Brasil. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bad Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Essa aqui é uma aeronave americana WC-135F, da Força Aérea Americana. É uma aeronave conhecida como farejadora nuclear. E pela primeira vez na história ela fez uma missão fora do espaço aéreo americano. Ela veio até aqui ao Brasil, chegou próximo ao Rio de Janeiro e depois retornou. Ela saiu de Porto Rico. Porto Rico, vocês sabem, é um estado americano. Não tem o mesmo status que outros estados americanos, mas enfim, isso não importa. Ela saiu de Porto Rico, fez esse trajeto aqui na costa brasileira, chegou próximo ao Rio de Janeiro e voltou. Aí, alguns dias depois, a Força Aérea Americana ressaltou que todo o voo dela foi em espaço aéreo internacional. Então, ela não pediu permissão para voar aqui no espaço aéreo brasileiro e não precisava, porque estava em espaço aéreo internacional. E só se aproximou e voltou. E a explicação que foi dada é que ela estaria fazendo um levantamento de baseline. O que é levantamento de baseline? Quando você mede alguma coisa, por exemplo, a concentração de uma determinada substância, ou, no caso, em prática, radiação, por exemplo, existem lugares no mundo que são naturalmente radioativos, que naturalmente têm radiação. Então, sempre que você mede alguma coisa, você tem um baseline da medida. Você precisa saber quanto é o valor normal daquela coisa na região para saber se houver um aumento nesse valor. Aí você sabe que tem alguma coisa anormal ali. Então, a explicação que eles deram foi essa. Que essa aeronave estaria fazendo um voo para medir o baseline de radiação no Brasil, e que não tinha nada de mais, e que ela pretende fazer esse tipo de medição em outros lugares do mundo também. Nada de mais, problema nenhum e coisa e tal. Não preciso olhar para cá, não tem nada de mais e coisa e tal, né? Só que qual que é o problema aqui? O problema aqui é justamente que chegaram aqui, mais ou menos na mesma época, curiosamente na mesma época, chegaram alguns navios militares iranianos ao Rio de Janeiro. Eles chegaram aqui no Brasil, eles ficaram atracados aqui no porto do Rio de Janeiro, e daqui eles seguem para o canal do Panamá, que é onde vão atravessar para o Oceano Pacífico. Parece que essa flotilha iraniana quer dar a volta ao mundo. Então, saiu lá do Irã, veio aqui para o Atlântico, vai atravessar e vai voltar de novo para o Irã, e está fazendo essa parada aqui no Rio de Janeiro, uma parada estratégica deles aqui, né? Enfim, não dá para ver uma coisa aí complicada, a gente já tem visto aviões iranianos aí circulando aqui na América Latina, com terroristas, com um histórico ruim, um avião ficou preso lá na Argentina com isso. Aqui no Brasil, a gente tem um governo agora que explicitamente favorece esses laços com o Irã, e é lógico, me parece claro que o que os Estados Unidos veio fazer aqui foi justamente checar se não tinha nenhuma brincadeira nuclear nessa história, porque o Irã tem visado desenvolver a bomba nuclear lá, inclusive um grande risco que se tem nesse momento é justamente a proximidade do Irã com a Rússia para o desenvolvimento da bomba nuclear. A gente sabe que o Irã é uma ditadura muito radical ali na região, então o risco deles usarem essa bomba atômica é muito grande, então isso é um problema, né? Olha só, a missão foi tão longa para ele vir até o Rio de Janeiro e voltar, que ele precisou de vários aviões tanques, então foi o avião principal, que é o que mede a radiação, e foram aviões tanques para ir abastecendo ele ao longo do caminho, ele foi abastecido, fez todo o trajeto e voltou lá para os Estados Unidos. É lógico, não falaram nada, nenhum resultado dessa medição, não iriam falar, evidentemente, esse tipo de coisa não seria exposto, mesmo que, por hipótese, eles chegaram aqui e detectaram que possivelmente existe urânio sendo transmitido, sendo transportado daqui do Brasil para o Irã ou alguma coisa do gênero, eles não iriam falar esse tipo de coisa, mas certamente eles ficaram sabendo se isso havia, ou seja, no mínimo, está havendo aí uma suspeita em cima disso. Isso é uma coisa muito preocupante para a gente, por quê? Porque o Irã, vocês sabem, é um páreo internacional, é um país que tem um monte de restrições em um monte de lugares, e a última coisa que o Brasil quer é se associar a um páreo desse, primeiro, porque isso pode causar retaliação nuclear contra o Brasil, o Brasil é um país que não tem bomba nuclear, felizmente, sempre diz que eu acho uma besteira essa ideia de ter bomba nuclear, bomba nuclear não serve para nada no final das contas, olha a Rússia lá, perdendo vergonhosamente uma guerra, tudo que consegue fazer é, ai, olha só, eu vou jogar bomba, vou jogar bomba, não pode jogar, não tem como jogar, se jogar ela desaparece do mapa, ela deixa de existir, não existe isso, não serve para nada bomba atômica, um desperdício de tempo e dinheiro enorme, enfim, felizmente o Brasil não tem a bomba atômica, mas agora está se aproximando do Irã, que pode gerar esse tipo de retaliação por aqui, ou algo não tão grave, mas também igualmente danoso, que é a possibilidade de sanções contra o Brasil, isso é uma coisa que a gente sabe, os Estados Unidos tem um número de sanções grande contra o Irã, e se a gente começar a ficar muito amiguinho do Irã, existe essa chance, existe a chance de a gente receber, acabar recebendo sanções indiretas aqui também. Eu sempre falei para vocês que eu acho muito difícil o Brasil receber uma sanção, a menos que seja algo muito crítico, mesmo quando a questão, ah, se o Bolsonaro desse um golpe, coisa e tal, os Estados Unidos iriam sancionar o Brasil, é bem provável que fizesse algumas sanções, mas não ia ser uma coisa devastadora em termos de sanções, né? O motivo disso é simples, é porque o Brasil é um fornecedor importante de alimentos para o mundo todo, né? Seria causar uma calamidade no mundo todo, fazer uma sanção muito severa contra o Brasil. Então eu não acredito que o Brasil fosse sancionado seriamente, mas mesmo uma sanção leve, e isso os Estados Unidos podem fazer, ou então, se realmente o pessoal fizer uma merda, sei lá, o Lula está vendendo urânio para o Raize lá, que é o presidente lá do Irã, né? Uma besteira dessa. Aí, meu amigo, é uma coisa grave. Se for isso, é uma coisa grave, certamente pode justificar sanções mais sérias. Enfim, não consta que tenha havido nenhum problema, mas me parece claro que as coisas estão ligadas. O Irã manda navio de guerra para cá, os Estados Unidos vieram só dar uma olhada para checar como é que está a situação. No mínimo, desconfiança causou. E é o que eu falo para vocês. O pessoal fala de mundo multipolar, porque os Estados Unidos é muito ruim, o dólar e não sei o que lá. Mas olha só, gente, não, eu não estou querendo defender os Estados Unidos, não, é ruim mesmo. Adoraria que tivesse outros polos no mundo. O problema é que os polos que o pessoal quer chegar é tudo governo autoritário. É Irã, é China, é Rússia. Porra, para com isso, cara. Não tem essa, não. Que negócio é esse? Não dá para fazer esse tipo de aliança porque governo autoritário não é confiável. O cara que está lá no topo, ele toma a decisão que ele quiser, ele não tem que responder a nada. O regime democrático americano, bem ou mal, se o presidente fizer muita merda, ele perde a eleição e acaba sendo trocado. Então ele tem um incentivo a não fazer muita merda. O Putin, não. O Putin faz merda todo dia. Acorda de manhã cedo e faz três merda antes de tomar o café da manhã. O cara lá do Irã é a mesma coisa. O Haizy faz a mesma coisa. Então, assim, não dá para confiar nesse tipo de coisa. Não tem como ter mundo multipolar onde os outros polos são ditaduras. Não existe isso, porra. E é nesse caminho que a porcaria do Lula quer levar ao Brasil. Estamos fodidos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí Obrigado.